Música Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio Nós estamos em mais um vídeo pra vocês aqui no canal Fazer gatinho e jogar treinado com Pokémon Ruby Pokémon Ruby É, voltamos com Pokémon Ruby Deixa o saco de gravar esse jogo Gente, dá trabalho E no último vídeo, cara A gente pegou a técnica surf E agora a gente pode nadar E cara, o Valdir, amigo, ele falou uma coisa que pode crer Cara, eu tenho um Lula Molusco Quando eu dou a técnica surf Ele vira essa boia Por que o Lula Molusco virou uma boia? Eu não sei, cara E nós temos de nadar, cara E agora que a gente tem de nadar, a gente pode nadar A gente tem de ir para os lugares com água, cara E eu não sei muito bem onde tem lugar com água aqui Tem aqui, aqui Aqui tem água, tá ligado? Aqui, aqui, já pegamos esse, me dá um esse, caralho Mano, mas eu acho que eu quero ir para aquele navio abandonado, cara A gente tem de pegar aquela praia louca lá e para o navio abandonado Pegar aquele cinto aqui e ir lá É só isso que a gente tem de fazer por enquanto Então, re-go, manafuck Vamos para aquela praia lá Agora Aqui na esquerda de onde eu estava, já tem a praia, cara É só descer aqui agora Aqui, vamos para a água Aqui está o lindo oceano azul Vamos, querido Lula Molusco Agora a gente vai descer da água, legal, cara Eu queria muito... Caralho, mas como assim? Já vai vir os pokémon da água? Já vai vir os marítimos? Pode vir, filho da puta Pode vir com a gente enfiar a mão na cara Por que o Pinto está em primeiro? Por que o Pinto está atacando? Por que você está em primeiro? Por que você não pode cair primeiro, cara? Você é o cara que salva aqui Você não pode cair perdendo tempo, caralho Com esses lixos, com esse pato d'água maldito do inferno Que não é para nada O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou te dar uma... Eu vou te dar uma... Eu vou te dar uma... Dá uma vincuda, eu vou dar uma vincuda Porque a vincuda é a melhor coisa que a gente pode fazer Obrigado, seu idiota Somos daqui Aí, cara Você não dá para nada Pode cair duro, seu lixo De acordo com o mapa, a gente tem de descer Então a gente vai fazer todos os caminhos para baixo, cara Mas vamos subir para o que tem de interessante Não tem nada, não tem nada Não aceita não, hein Toma uma rajada de fogo aí, ó Fogo! Fogo de novo! Morre, seu lixo! Agora sim, vamos parar daqui Meu Deus, o que? Por que tem tanto Pokémon querendo me pegar, cara? Que isso? Vou deixar aqui Olha a menina nadando Nossa, caralho Calma assim, mano A menina nadando, ela já vem O céu azul Azul O Vasco Maio Está tão calmo Está tão calmo e a pessoa já quer batalhar comigo, cara Como assim, velho? Eita, ô Eu não vou fazer como ele Porque o Vasco é menor de idade Aqui, ó, vai ser veneno Vai ser veneno, que eu não estou com paciência hoje não Toma aí, ó Filha da puta! Toma aí, vai ficar veneno? Não vai ficar venenado? Caralho! Eu não tinha nem dano, cara! Calma que eu vou te dar mais um veneninho Perdi o ataque, como assim? Caralho! Mas, Tati, para de jogar essas pedras em mim, filha da puta! Aqui, eu vou te dar aqui Vai veneno, veneno ele, veneno ele, por favor, vai! Isso, seu lixo! Caralho, esse bicho nojito não fica envenenado? Deixa eu dar uma logo aqui, ó Gászinho, gászinho! Caralho, mano! Por que você pode te atacar? Gás, cara! Gás, você espalha pelo ar, você não erra! Caralho, o que você está fazendo? Ai, cara, o negócio é fodeu Agora eu vou dar isso aqui E, ó, vai, vai, vai Isso aqui vai ser dormir! Dorme, filha da puta! Dorme! Isso! Ô, filho da puta! Ah, eu perdi o avatório! Caralho! Ai, mano, eu já comecei mal essa porra! Vai veneno, Kui! Que? Eu nem lembro o que os golpes fazem Eu nem lembro o que os golpes fazem Por que eu estou fazendo falar pra ele? O que isso faz? Isso, isso, isso faz o quê? Inimigo, não faz nada, cara É um ótimo o golpe É um golpe bem merda Ah, ele dormiu, cara Legal! Agora eu vou fazer isso aqui, o eixo Eu não sei o que o eixo faz Faz nada também, é cena cadente Cara, que porra que eu estou fazendo, mano? Lua, lua, lua Lua de cristal, o que você faz? Mas isso aqui vai mexer o café Ela só tem um golpe de atacar? Caralho! Como assim, mano? Só tem um golpe de atacar? Ele sempre fodeu, caralho! Não, 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 não Aqui, vai, arrebenta esse fio da pôs aqui Vai, 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 vai Ataca-me mais Toma, é o último gol, velho Seu lixo Morre! Menininha ridícula Com esse Pokémon ridículo Você é toda ridícula Só ridícula do caralho Continua sendo ridícula Ferdi enquanto vadiava Ah, só vadia? Lua vadia Eu quero estar vadiando Não, por que você? Eu não sei Eu sei o que dizer pra você Continuaremos aqui na estrada Lua você, tem mais água aqui Quem é você, cara? Tá perdida? Ah, uma batalha Batalha Meu corpo sente calor na água Foi como eu emagreci Pessoal, me duvindo Vem que eu vou te arrebentar A sua cara Na base da fókebola Ih, caralho Que grossa, mano Eu tô falando Caralho, o que eu pinto? O que eu pinto pra fazer aqui de novo? Eu não tô com paciência, não, mano Eu vou tocar fogo em você Filho da puta Quebra seu lixo Caralho Você resistiu a essa forra? Como assim, seu merda Você tá resistindo A forra dos meus ataques? Caralho, eu tô me fudendo aqui, hein Oxi, filho da puta de novo? Ah, não, mano Eu vou te matar com golpe só Aqui, ó O golpe que te ajudou Daquela tartaruga É Com o golpe só Aqui, seu otário Tá fora, seu lixo Nossa, mano Só que o nosso Nossa velocidade cai com essa porra Ih, caralho Eu não quero trocar, não, mano Eu não tô feito trocar, não Mas eu acho que eu vou trocar Pelo Camargo menstruado Fora isso O meu pinto tá morrendo, mano O meu pinto tá morrendo Aí é foda Venha O que que eu vi? De novo mais um desse, mano Que tá aqui, ó Pedrada na cabeça Não, filho da puta, não Não ataque eu, não O que? Eu quero pedregulhada na cabeça Toma, pedregulhada Ai, não vai nem sangue Não vai nem sangue Caralho Por que meus pokémons são assim, mano? Cabeçada Caralho O cara é mais rápido que eu Por que, mano? Caralho Por que você é assim, mano? Por que, mano? Eita, puta Cabeçada, não é sangue Agora vai, mano Vem, filha da puta Cabeçada Acabou Acabou, seu idiota Menina ridícula Ei, vai falar o que, ô babaca? Tô boiando Rádio da game Foda Dinheirinhos Dinheirinhos Caralho Meu Deus, eu dou um passo E tenho que matar os pokémons Que... Ah, vou te fuder Vai, tenta colocar o lixo Caralho, deixou confuso, filho da puta Ah, não Vai, 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 toma Eita, porra Tô me batendo, caralho Não Bate não, filho da puta Vou tocar de pokémons Vou tocar de pokémons Vou tocar de pokémons Melhor Não, não é aqui que toca de pokémons É aqui, não vai ser o pokémons Caralho, mano Vou tocar aqui, ó O slot Vai, slot Agora Não envenena o slot, não Pelo amor de Deus A vida já tá bem ver Caralho, filho da puta, mano Eu não consigo envenenar ninguém Mas ser envenenado Ó, eu tenho Rádio da mão, cara Vai, filho da puta Aqui, ó Eu tenho 13 13 de agapê Vamos embora daqui, mano Mano, eu vi um canto com água ali, mano Eu vi a terra, quer dizer Tô envenenado pra caralho Puta que pariu, mano Ó, slot, todo fudido Ó, slot, aguenta aí, mano Aguenta aí, cara E aí, cara Há uma suposta pedra mística por aqui Sabe alguma coisa sobre isso? Não, não sei, cara Por que te batalhar? Você faz uma pergunta e vem batalhar, caralho Ah, não, não, não Eu vou te arrebentar essa sua cara, velho Ah, não Vem, 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 vem Eu vou te dar umas técnicas loucas aqui, ó E core Mas caralho, mano Por que, que, que falha? Eu nem sei o que essa técnica faz Ela ainda fica falhando Ah, puta que pariu Não tô envenenado não, né, mano Cara, envenenado o meu time inteiro, mano Envenenado o meu time inteiro, por quê? Por quê, mano? Por que você envenenou o meu time inteiro, seu lixo? Caralho, Moonlight, mano Aqui, ó Curaça, filha da puta Não adianta me atacar He, 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 he Se eu tá Eita, pô Você se enterrou Por que você enterrou, cara? Por que você faz isso? Por que você idiota? Ah, não Vai se fuder Eu não quero saber, não Eu não sei o que o Wish faz Eu sei da cadente E aí? O que você faz? Ô, filho da puta Eu vou te atacar com tanto que ataque, mano Com tanto que ataque Você vai se fuder, mano Que isso, otário Sai, filho da puta Caralho, esse envenenou eu tô me vendo Toma seu lixo Nossa, me arregaçou, mano Filho da puta Não, 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 não Vou tocar de Pokémon Vou tocar, vou tocar, vou tocar Vou tocar pro Slot Slot, vai, Slot Mostra o que você veio Eu vou te mostrar um Pokémon Eu vou te mostrar como o Slot é carinhoso O Slot gosta de brincar com o Pokémon folgado Eu queria você A gente tá envenenado Mas você respeita a nós, caralho Você respeita a nós aqui, ó Seu lixo Seu lixo Seu lixo Sai, seu merda Aqui, ó Seu merda Aqui, ó É o Slot Iron Man Eu não sei o que O Slot quer fazer um golpe, mano Aqui, troquei Pronto, vendeu essa porra Eu não sei o que é Eu tiro o Take Down E coloquei o Iron Tail Tomara que seja bom Não, não vou tocar de Pokémon, não, mano Vai ser o Slot, caralho Tô nem aí se você tá com essa forma evoluída, cara O Slot vai arrebentar ela mesmo assim Toma, seu lixo Quer mais? Você quer mais, filho da puta? Ai, caralho Por que você é assim? Foi uma gota de sangue Uma gotinha Vou te dar mais uma, filho da puta Aqui, ó Morreu, otário Otário Vai fora Eu tava pensando naquela pedra Encontro meus Pokémon estão fracos Aí, seu idiota Não tenho seus Pokémon, não Seu idiota Falou, babaca Mais uma ilha aqui Uma ilha com nada Caralho, mano Eu tô me fodendo aqui É Mano, eu vou entrar na água de novo Olha o cara no banho, tomando um banho aqui Isso é ridículo E aí, caralho Tô tomando banho por quê? Eu sabia Eu sabia Tava preocupado com uma criança Que se afogava quando vi Parece ok Assim que me diz de uma luta Que você já sai tacando pokébola Você tá tacando na minha direção, cara Vou fazer o quê? Caralho, mas Vou usar essa porra Dessa piranha ridícula Mas o que aconteceu aqui? Faz um monte de turno Não, eu tô querendo Pokémon Tô querendo Pokémon Vou usar a menstruada, cara Eu sei que a menstruada vai fazer uma coisa A menstruada tá usando Eu não sei como esse Pokémon tá boiando Tá ligado? Tá lutando na água O que você tá fazendo, filho da puta? Ah, não Caralho, mano Nossa, foi mudando Foi dando pra caralho isso aqui Eu vou dar minha técnica nova A Iron Tail Caralho, mano Por que você tá tão rápido? Porque você tá me humilhando desse jeito, filho da puta Vai tomar no seu cu, mano Aqui, ó Toma, otário Nossa senhora Caralho Caralho Essa técnica é forte demais, mano Puta, que pariu Caralho, mano Tô dando pra cacete Otário Globo, globo, idiota Ó, fala do maluco de verde Caralho, mano Por quê? Não, eu quero ir pro lugar, mano Onde eu não me foda tanto, mano Ali, ó, pokebola Itens Será que é um HM, mano? Tem que ser alguma coisa boa Mas toda vez vai tocar essa musiquinha Da minha Caralho, aqui Isso daqui Iron Aí, meu bolso tá cheia Minha bolsa tá cheia Caralho Como assim, mano? Eu nem sabia que a bolsa ficava cheia Eu usei um item aqui de aumentar o ataque do... Eu não sei o que o Iron faz Depois eu vejo o que o Iron faz O que o Iron faz? Vamos ver o que o Iron faz Porque eu tô curioso já Ah, aumenta a defesa de um pokémon, cara Eu vou dar uma menstruada Porque ela já tem defesa pra caralho É isso aí Vamos morar daqui Mas, Deus do céu, mano Onde que eu tô? Cara, a Dreadpeed desmaiou Puta que pariu Cara, essa filha da puta Quer batalhar? O Mario é meu quintal Não vai levar fácil Só por ser uma criança Seu filha da puta Pode vir, pode vir, sua babaquinha Vem, filho da puta Vem, seu lixinho Vem, seu cocô Vem com essa batleia do caralho Vem, sua filha da puta Você quer vir? Você quer vir? O que o Lula Molusco tá fazendo aqui? Eu não sei, mano Eu vou trocar o Lula Molusco Eu não sei porque estão na batalha Caralho, velho Vou dar uma menstruada, mano A menstruada vai arrebentar, mano Eu sei que ela vai fazer alguma coisa de útil Vem, filho da puta Vem, filho da puta Que hora eu tenho Não, mano Ah, não Ele que eu vou atacar Mas é que eu que tinha errado o ataque Toma, seu lixo Ai, cara, esse banco tem um lixo Porque é muito forte Não, filho da puta Foi um, foi um Tirou um Toma, eu tenho Toma Eu vou te vencer Eu vou te vencer Ah, filho da puta, não Ele tirou Último hit Toma, seu lixo Quem liga pra você, sua merda Faz aqui Obrigado Foi muito fácil Levou fácil Não dando qualquer chance É lógico que eu te dei chance Olha que meus pokémon estão todos morrendo Isso é ridículo Vamos embora daqui, mano Pelo amor de Deus Meus pokémon estão todos morrendo Mano, ainda fica parecendo Esse pokémon aleatório Aqui no meio do caminho Caralho, mano O que você está fazendo, filho da puta Você me prendeu? Ah, tá Toma aí, ó Vagabundo Aqui, ó Seu lixo Caralho, mano Meu Deus do céu Você quer matar com o bonus Tá bom Isso que você quer fazer Pariu, me matou O que você faz isso, mano Caralho, mano Eu vou usar o pinto Porque o Slot está morrendo, né Pelo amor de Deus Eu vou te dar um pé na cara Filho da puta Aqui, ó Toma Caralho, mano Por que não vai dando? Por que não vai dando? Filho da puta, mano Filho da puta Aqui, ó Toma, morre Que, ó Morreu, seu lixo Ah, do que é minha Eu sou um pokémon aleatório Por que não vem pokémon bom? Ah, Lomusica Falou eu Ih, cara Lomusica Fazer um golpe não O que você quer aprender, cara? Rajada de bolhas Toma aí Aperta essa bosta logo Yeah Caralho, eu falo aí, amor Oh, oh, oh Yeah Deu Ai, cara Filho da puta Sou um corredor ruim Mas na água Você não me pega Eu vou te arrebentar essa cara Eu vou te arrebentar essa cara Passar na gata, seu otário, mano Filho da puta, mano Ó, tem que o Lomusica Não tá tão fraco, mano Dá pra batalhar Aqui, ó, seu otário Toma aí, bolhas Não vai nem sangue Não vai nem sangue A bosta dessa Vou te deixar envenenado, mano E vou sair daqui Vou te deixar envenenado E vou mudar de Não foi efetivo Mas ficou envenenado, pelo menos Não, não ficou envenenado Caralho, mano Vou tocar de pokémon Vou tocar pelo Slot Mano, Slot Tenta não morrer em um turno Tenta não morrer em um turno, tá? Não morre não, cara Não morre não Mano, eu vou usar o Pinto Porque eu sei que ele vai representar Vai, Pinto Vou dar o golpe máximo dele Toma, seu lixo Sobreviveu, mano Caralho, como assim? Como sobreviveu o ataque desse, seu merda? Ó, filho da puta, não Eu acho que dá pra matar ele na bicuda Toma Muito fácil, muito fácil Seu lixo, tá no caminho Sou lixo Fora E tem outro pokémon Filho da puta, mano Eu vou dar esse filhote, velho Pra andar comigo, caralho Toma aí, ó Toma, quebra, seu lixo Aqui, ó Ai, caralho Eu queria que o mano Ele aguentou mais do que outro cara Eu jogava assim, filha da puta, não Caralho, aqui, ó Vou te dar um bicudo na cara Toma Toma Você vai tomar mais uma bicuda ainda, seu lixo Ai, não Caralho, eu tô um Pinto, filho da puta, mano Que você é assim? Vai, Lula Volusco Representa, mano Representa essa forma Eu vou dar um bobo bem Você vai te dar um bobo bem Que você vai morrer Morre, seu lixo Morreu, seu idiota Que líquido pra você, seu merda Vai fora Oi, tem aqui Proteína Agora vamos embora daqui Eu dou sentido que a gente vai se fuder, cara A gente tá quase chegando no baile A gente tá quase chegando onde? A gente tá quase chegando em Delforge Eu só quero chegar em Delforge vivo, cara Só isso que eu quero fazer A gente chegou Chegamos em Delforge Chegamos vivos ainda What the fuck? Eu não tinha lutado com você ainda? Não, mano Eu não quero lutar contra você, cara Não, não Não quero, não quero Eu quero fugir, eu quero fugir Eu não posso fugir de ter um Pokémon Caralho, por quê, mano? Por quê? Deixa ele confuso, cara Deixa ele confuso Aqui Confuso, caralho Agora você reventa a cara dele Porra, o cara é confuso que você quer te acertar Deixa eu dar um surf Toma, surf aí, filho da puta Toma Eu quero te ver Eu vou ganhar de você, seu merda Eu vou ganhar de você Eu quero estar se desertando sozinho Eu quero estar se matando sozinho Toma, surf, cê idiota Eu consigo Eu consigo te matar com esse golpe, cara Errou o ataque Toma, surf O meu último golpe O último golpe Para, vamos jogar nosso Merda, agora você vai ver só Que é o surf Toma, seu lixo Toma aí, ó Vamos aqui, mãe Merda, olha tão merda assim Vai se espia aqui, filho da puta Caralho, um Gerardus Como assim, mano? Gerardus não, mano Gerardus não Gerardus não Que é mocada Gerardus não, mano Pega a leve comigo Pega a leve comigo Não, 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 não Filha da puta Caralho, mano Não Caralho, filho da puta, mano Caralho, que é tão Gerardus O Gatrino não é um Magikarp Precisa virar um Gerardus Que é um doente Vai morrer Não Não Filha da puta Ok Voltei para a Featberg Filha da puta, mano Acabou com os pokémons Caralho, mano Agora tem que voltar lá Para aquela porra Daquela ilha Caralho, velho Por que te fingir Toda sua vida Vai se fuder, mano Tem que voltar para a Danford Vou ter de seguir Todo o oceano de novo Puta, que pariu Caralho, mano Voltamos para cá Agora a gente arrebenta A cara desse filho da puta, mano E esse otário Você ganhou naquela hora Mas agora, mano Você não vai ganhar, não Mano, eu vou pegar essa vara E vou enfiar no seu rabo Seu filho da puta Se eu te gostar te envenenando Para você ver o veneno Fica confuso, não Fica confuso, não, mano Por que, mano Por que você fica confuso Tão fácil Para mim você tem veneno, caralho Filha da puta, ó Seu vagabundo Que vai veneno para você Você não vai me envenenar, cara Eu sou antiveneno Eu sou antiveneno Dá mais um veneninho nele Vai, dá um slantzinho Aqui, caralho Tá achando que não é um zoeiro Filha da puta Caralho, mano Bota ele logo Bota ele logo Cara, os caras soltam um golpe Ele soltou um golpe De destacar o veneno Filha da puta Vai, vai, acerta ele, mano Mano, mesmo confuso A gente lá com três Caralho, por que não morreu? Caralho, por que você não morreu? Vai, vai, filho da puta Vai, seu filho da puta Quem liga para fazer uma confusão Seu vagabaca Obrigado Yeah Não vou trocar não, mano O meu azeitona vai enfrentar essa ponte de Guiarados Bom, eu representei na moral Na moral Já ficou intimidado só de ver o Guiarados Caralho Pelo amor de Deus, mano Deixa ele envenenado e corre Deixa de correr Mano Eu acho que bom para enfrentar essa porra Mano, eu vou com o Feiro Pinto Vai, Feito Ai, filho da puta Não foi nem dano Não foi nem dano Eu vou queimar, eu vou derreter vocês, seu filho da puta Não, mano Como é que você erra um ataque desse? Tá porra, que isso, cara? Mano, derrete ele Derrete, filho da puta Seu lixo Caralho, mano Não fez nada de dano Fez nada de dano Caralho Mano Ficou até, filho da puta Ficou até confuso Desgraçado, mano Não, mano O Pinto não está dando conta Mano, Brutamonte, mano Vou trazer o meu Brutamonte Com slot Mais, slot Aproveita que ele está confuso, cara Aqui não tem Fireplay, não Que porra é Dragon Race, cara? What the fuck Ah, tá Ainda bem que foi pouco Morre, seu otário O cara teve tempo pra treinar Caralho Você estava com o tempo Você estava com o tempo livre, mano Que você treinou todos os guiarados, cara Você não trouxe os machucados pra virar guiarados Filha da puta Não, mano Não, 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 não Filha da puta Toma Que isso é o lixo Não, 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 não Não morre, não, não, não morre, não Você consegue, você consegue Aqui Toma, filha da puta Yeah Otário Que eu me experimento pra caralho, seu lixo Aqui, mano Eu estava cansado na última batalha Perdi espetacular O quê? Perdi Espetacularmente Perdeu mesmo, sua vaca Sai da frente, seu otário Informações Como capturar um Pokémon com a vara Apartear quando ele morder Ok, ok, cara Tô cara ali, bem ali na praia Mano, eu já vim aqui Eu não já vim aqui Eu já ganhei desse líder Vou descansar meus Pokémon aqui que eles estão todos fodidos Bom pessoal, já chegamos na metade do caminho aqui Agora só faltou a metade doceira Eu vou atravessar Mas nosso gameplay está difícil demais Se você viu até agora Porque você gostou Então que gostei Comenta, favorita E compartilha o nosso vídeo Se inscreva nas nossas redes sociais É isso aí Bom dia Boa tarde E boa noite Bora pro senhor caralho Boa tarde Boa tarde